E como é que você tá se sentindo, cara? Eu tô muito feliz. Porque é... É? Já? Tô, já, demais. Nossa, eu tô com amor já assim, pelo... Quanto tempo tem? Pelo neném, que a gente não sabe se é mulher, se é menino, se é menina ainda. Quanto tempo? Espero que muito tempo. Não, não. Eu digo... Uns 90 aí, sem se cuidar. Eu demorei, cara, eu demorei. Eu demorei um tempo pra me ligar. Eu tava falando com o Matheus. O Matheus passou, passou, passa o tempo inteiro. Ele tem filho agora também, Felipe. Filho pequeno. Que massa, parabéns. Passa o tempo inteiro falando... Ah, só acorda de madrugada. Ai, caralho, caralho. Quando vira, de verdade, é foda. É, então, eu adoro ficar acordado de madrugada. Eu também. Então, tô na manha. Facilitou muito. Cara, era, tô dentro. Facilitou muito. Mas eu vou te dizer que... Tô lá pra buscar o que tiver que buscar na hora. É. E vai ser assim, né? Pega ali aqui. Já vou, já vou. Já vou, já vou. Vai lá, pega a correnta aqui. Mas quando começa a falar e fala... Papai! Aí é outra coisa. É, outra coisa. Aí é... Aí... Cara, pois pra mim mudou já quando eu vi mexer no ultrassom. Ele fez assim, deu uma mexidinha aqui, um axézinho. Já gostei. Na hora que ele fez assim, deu uma puladinha. Eu, caralho, mexeu. Meu Deus do céu. Já fico zangado se chamar de feto. Falar feto, não chamei o filho de feto não, porra. Criança. Neninha. Prole. Isso. E vou dar uma dica, não faça piada com feto que também é... É dar problema pra pessoa. É, eu não trouxe minha mulher grávida aqui. Não. Por favor. Não coloque em mesmo ambiente. Eu não consigo me controlar. Eu não consigo me controlar. Para, cara. 18 mil. Não. Não, foi muito mais. Ah, esse foi mais, né? Você acha? Esse foi um dos, né? Foi? Gastei 300 pau com essa porra. Caralho, sério mesmo? Tá quebrando algum contrato em falar isso? Vai ter que pagar mais? Não, não, não. Saiu na imprensa e tudo. Caralho. 300 pau. Paguei ela, o marido e o bebê. Foi a primeira criança que nasceu rica já. O filho da Vanessa Camargo nasceu mais rico que o filho do Whindersson, Matheus. Nasceu nada. Tu que pensa. Nasceu nada. O quartão tá indo, tá chegando ali, ó. Ah, é? Não, eu tava falando pra Maria. Eu falei, Maria, se for uma reencarnação, eu queria saber o nome. Eu queria dizer assim, Aê, Ernesto, nasceu ricão, moleque. Vem pra cá que tá tudo de ouro. Morreu na guerra, agora voltou filho de popstar, porra. Vamos nessa. Isso é um negócio que é foda, porque você tem que ter um certo controle também, porque você tem condições de dar uma vida de ouro pro teu filho. Com certeza. Mas até que ponto? Entendeu? Eu vou fazer os dois. Você não vai... Você tem que criar alguma diversidade na vida dessa criança. Essa criança não pode nascer direto e ir pro avião. Entendeu? Eu já falei pra Maria, eu vou fazer dos dois jeitos. Vai estudar na escola que só fala inglês da porta pra frente? Vai. Mas vai encapar os livros também. Igual eu encapava lá no Piauí. Pegar uns papéis de presente pra passar vergonha, passar fita. Ah, mas esse livro não vai ser passado, vai ser vendido. Vai. Literatura tem que cuidar. botar o menino pra encapar as coisas. É isso. Metade, metade. Sempre assim. Não tem, é isso. Mas te preocupa, cara, a educação que a criança pode ter, sendo você um cara muito conhecido? E mais do que a educação, você quando nasce, já vai ter gênero, vai ter fotinho, essas coisas ali. Como é que vai fazer pra preservar um pouco? Ou se é que você quer preservar? Cara, não sei. Eu fico pensando... Pois é, eu penso também. Não, é tipo... Tipo assim, eu não quero ser uma pessoa que esconde nada. Entendeu? Porque eu não tenho o que esconder. O que eu tô? É um crime que nasceu? Não, é uma criança. Mas eu também não quero essa exposição toda hora. Né? De tipo, eu vou fazer mês-versário. Não. Mês-versário vestido de abelha. Isso aí você deixa pro pessoal da RedeTV. Você deixa pro pessoal da RedeTV. Tipo assim, isso aí, tipo assim, é umas coisas que eu... Essas coisas são coisas que você tá postando, que você tá... Entendeu? Então, tipo assim... Mas vai dar uns likes aí. Mas normal, assim. Ah, criança é um negócio impressionante. Não é mais tua. Vou ficar usando não, assim, pra... O lance é, você entra num certo questionamento, e eu entrei nesse, que era o seguinte, eu escondi, eu não queria mostrar, porque eu falava, porra, pra quê? Não faz parte da minha piada, tá tudo bem. Mas depois eu comecei a pensar, todos os pais fazem. Por que que eu vou deixar de fazer? Só porque eu sou conhecido? Entendeu? É, eu entendo também. Tem essa... Aí eu não quero que meu filho com 18 anos olhe pra trás e fale, pô, rapaz, por que que você não fez? O que os caras faziam? Pois é, e eu não quero que meu filho olhe pra trás e fale assim, por que que você fez da minha vida? Eu não queria ser famoso. E sai correndo, sei lá, e pega o carro, sabe o Lamborghini dele, e vai embora. É foda, né, cara? Mas aí você pensa nisso, né? Penso. Eu penso assim, a Maria fala assim, você se preocupa muito com quando o menino tiver 18 anos. Porque eu me preocupo, a minha parte que eu mais me preocupo é essa parte assim de... Adolescência adulta. Sei lá, se for a menina, sei lá, se ela vai respeitar a mãe dela, se ela não vai xingar a mãe dela. Eu penso isso. Porque às vezes eu vi o meu irmão um quebra-pau lá em casa, aí eu fico, não, eu não queria que meu filho fizesse um quebra-pau dentro de casa. Então eu fico pensando, eu tenho que desde pequeno ensinar as coisas pra ele. Sabe que ele tem, né? Ele tem as coisas. Eu não posso fingir até os 18 anos que eu vou dar uma moto pra ele trabalhar de motoboy, botar no story. Galera, hoje ele vai sair pra trabalhar, faz de conta que eu não existo. Não tem como fazer isso, entendeu? Então eu tenho que mostrar pra ele que tipo... Galera, por favor, até os 18, eu comprei um kitnetzinho pra ele e tal. Isso. Tô indo lá, eu sempre vou num up. Joga os brinquedos pela janela. Eu sempre vou num upzinho lá, chego lá, tá uma cartinha de cigarro dentro do meu carro, pra dizer que é aquela vida normal, né? E tudo mais. Mas eu penso muito, eu fico um pouco preocupado com isso, assim, porque, porque, cara, é uma preocupação pra sempre. É ou não é o teu pai? Chorou lá no teu processo, nem era ele que ia pagar, era tudo, ele nem sabia o preço, mas ele sentiu muito. Ah, meu pai é fresco também, cai entre nós. E eu sou muito fresco, mano. Eu sou muito dramático, eu sou muito fresco. Ah, meu pai é muito fresco. Mas eu choro, sabe que eu choro, ontem tava o Ventura aqui, o Tiago Ventura, a gente tava conversando, ele contou a história de uma criança que foi atropelada. Meu Deus do céu. Irmão, essas coisas ficam na cabeça do cara que é pai, é difícil. Eu não consigo ver filme que criança se dá mal. Ah, eu não gosto. Eu fui no... Eu não gosto de filme que morre cavalo, na guerra. É, cavalo. Fico puto, os cavalos tão lá. Mata a gente, né? Tira no cavalo, o cavalo cai no chão. Ah, não. Matou o cavalo. Marouco essa porra. Não gosto não, não gosto de matar cavalo não. Cachorro e criança. Criança pra mim é assim, eu fui assistir outro dia, tava lá nos Estados Unidos. Nossa, eu vi o John Wick. Ficou puto que mataram o cachorro dele. Passou duas horas de filme matando gente. É isso. É assim, viu? Não chateia, não faz isso. Eu fui no cinema ver, itch. Eu não sabia que era um palhaço que matava criança. Eu não sabia. caguei feio. Cheguei no cinema, ele pegou a criança pelo pescoço, deu dois minutos de filme e eu tava em casa já. Arrancou o braço da criança, a criança ficou andando com um cotoco no chão, assim, arrastando. Isso. Vazei. Não vi o filme. Paguei pra ver. Uma puta grana em dólar. Primeira criança. Que aparece, você viu o filme? Que a criança tá dentro do bueiro e tem o palhaço. Ela fala com a criança. Eu falo, esse palhaço aí, que que é essa porra desse palhaço? Já começa com a criança dentro do bueiro. É a criança chegando perto do bueiro. E os bueiros diferentes. E o palhaço, eu falei, esse palhaço vai pegar essa criança, né? É palhaço, né? Palhaço não mata a criança. Palhaço é só dar diversão. Caramba, eu dei, tá doendo. Deu dois minutos, pegou o criança e pra dentro do bueiro. Arrancou um pedaço, levou pra dentro. Caralho. Fui de volta pra casa. É, a gente se preocupa. Eu fico preocupado. Você, Whindersson, conhece o... Imagina assim, ó. O teu WhatsApp deve ser uma festa. Não é. Ninguém tem. Você não fica recebendo torpedos de grandes celebridades o tempo inteiro? Não.